Boa noite, Lineu. Boa noite a você que acompanha o Caderno Regional. O promotor de justiça, Fernando Akarui, classificou o homicídio que tem esses quatro acusados como triplamente qualificado. E é justamente por aí que a gente começa a nossa conversa. Doutor, por que triplamente qualificado? Então, o legislador previu algumas circunstâncias que, no entendimento dele, agravam significativamente o crime de homicídio. Nós enxergamos três dessas circunstâncias no fato investigado pela doutora Edna Pacheco. Enxergamos o motivo fútil, uma vez que aquilo que motivou todo esse crime foi um problema relativo a uma cerveja de custo de 15 reais. Quer dizer, há uma desproporção abissal, muito significativa entre o móvel do crime e o resultado. Também vimos a qualificadora do meio cruel, uma vez que a vítima foi espancada até ficar inconsciente. E foi esse espancamento que levou à sua morte, determinando um sofrimento em demasia por parte da vítima. E também enxergamos o meio que impossibilitou a defesa da vítima. Porque os seguranças, em maior número, de porte físico muito avantajado, com conhecimentos técnicos de lutas marciais, não deram a chance para que o Lucas tivesse qualquer tipo de reação. Aliás, os seus amigos tentaram, de alguma maneira, ajudar e também foram ofendidos na sua integridade física. A denúncia aponta, inclusive, crimes de lesão corporal e de vias de fato também. Doutor, as provas são bem consistentes com relação à participação de cada um no crime? Nós entendemos que sim. Foi isso que nos levou a oferecer a denúncia contra os quatro. Não teríamos feito isso se a gente não enxergasse que efetivamente a prova é bastante consistente, seja ela prova pericial quanto prova testemunhal. E agora, como segue o processo? O processo, nessa primeira fase, ele segue como um processo criminal comum. Ou seja, vai ser dado, os réus serão citados, será dada oportunidade para que eles apresentem as suas defesas preliminares, apontem as provas que pretendem produzir. Essas provas todas, tanto da acusação quanto da defesa, serão produzidas em juízo. E, posteriormente, o juiz competente, o juiz do caso, lá da vara do júri das execuções criminais de Santos, lançará uma decisão de pronúncia ou impronúncia dos acusados. Então, a pronúncia significa permitir que eles venham a ser julgados pelo plenário do júri, ou seja, pelo tribunal popular, com o júri popular. Esse é um crime de onda, doutor? É um crime classificado como de onda. Todo crime de homicídio qualificado é classificado como crime de onda. Possíveis outros casos envolvendo violência, truculência desses acusados, podem agravar ainda mais a situação deles? Os antecedentes sempre podem agravar a pena e também, claro, sempre mostram uma personalidade desvirtuada por parte daquele que já praticou outros crimes notadamente semelhantes, crimes de violência à pessoa. Acho até, se você me permitir, Carlos, acho que é um momento muito interessante para que a sociedade brasileira, notadamente a sociedade santista, onde ocorreu o fato, a gente comece a refletir um pouco sobre os rumos da nossa sociedade em relação à questão da violência. Muitas vezes ela passa como algo banal, até que ela acaba, num fato concreto, desaguando num resultado tão trágico como esse. Doutor, eles podem ser condenados a quantos anos de cadeia? De 12 a 30 anos, pelo crime de homicídio, além da somatória com os crimes, outros que, aí cada um tem uma participação diferente nos outros tipos penais que foram apontados também na denúncia. Lesão corporal, vias de fato, e aí isso haverá uma soma a esse máximo do crime de homicídio qualificado de 30 anos. O fato de acusados estarem furagidos pode atrasar o processo? Pode atrasar, a gente não acredita que isso vá ocorrer, porque acreditamos que eles serão presos em breve. Pode atrasar, porque se eles continuarem furagidos e forem citados por edital, será suspenso o processo até a prisão deles. Suspender o processo não significa parar a produção da prova, que pode ser feita cautelarmente e será, porque como o Tiago já está detido, um dos acusados, com certeza o processo com relação a ele segue. E toda a prova que será produzida aproveita também para os demais. Então, pode ser que lá na frente cause algum tipo de atraso no julgamento, mas realmente acreditamos que até que isso aconteça e vai demorar um pouquinho, existe todo esse prazo para a produção da prova, até lá eles já estarão detidos. Tchau. Tchau. Tchau.